Depois de se classificar para o Final Four da Sul-Americana, o Mogi Basquete recebeu Pinheiros, cheio de ex-atletas, para o primeiro duelo depois das mudanças nas duas equipes. E a vitória veio depois de uma partida muito disputada. Em quadra estavam eles, Ted Simões, Marcos Toledo, Jason Smith e Jefferson Campos, que na edição passada do NBB se destacaram por aqui. Mas Mogi garantiu o Xamel, que na temporada passada estava no Pinheiros. Jogaço! Tenho vários amigos aqui, a torcida também é bem calorosa, torce bastante e é bem gostoso. No primeiro quarto, Mogi ficou a maior parte na frente, mas o Pinheiros deu trabalho. No tempo seguinte, a torcida não parou e empurrou o time. Em quadra, Mogi correspondia. Já quando o Pinheiros pegava na bola... Era assim. Até que eles tentaram passar, mas Mogi não abria espaço. Em muitos momentos, a diferença era de cinco pontos para os donos da casa. Nos segundos finais do segundo quarto, o clima começou a esquentar depois de uma arrancada do Pinheiros. Mesmo assim, Mogi segurou a vantagem e foi para o intervalo com dois pontos na frente. Acabou influenciando muito ao Mogi, comecei a ganhar muitas faltas consecutivas, né? Mas está tudo graçando, está tudo dando certo. Na volta, Mogi continuou a pressionar. Cada bola roubada do time, como essa de Paulão, a torcida delirava. Um minuto para acabar, vem o empate. Tudo para esquentar, ainda mais o ginásio. O Pinheiros quase consegue virar, mas aí o time segurou a vitória. No último tempo, até chegou a ficar mais tenso para Mogi. O time ficou atrás no placar, mas aí, na reta final, as roubadas de bola foram decisivas. Na enterrada de Gerson, festa, e o ginásio em coro só cantava uma música. 83 a 75. Mogi passa mais uma vez pelo Pinheiros. O Mogi é difícil. Nós tivemos nossa chance, desperdiçamos. Ficamos três minutos sem fazer cesta. Sem fazer cesta, não ganha no basquete. Equilíbrio foi o que marcou o reencontro de Mogi e Pinheiros aqui no ginásio Hugo Ramos. Mas um detalhe foi fundamental para a vitória dos donos à casa, a defesa. Nos três primeiros períodos do jogo, o time de Mogi tomou mais de 20 pontos em cada quarto. Enquanto que no último e decisivo tempo, sofreu apenas 12. São 26 pontos de diferença. Então, você pode ter um dia ruim no ataque, mas se você mantém sempre a mesma estrutura defensiva, a mesma intensidade defensiva, a mesma colocação defensiva, é mais fácil ganhar ainda quando está ruim no jogo de ataque. Bela vitória, né? Bom, agora o Mogi faz uma sequência de quatro jogos fora de casa. O primeiro é contra a Limeira, quarta-feira que vem. Amanhã a gente volta com mais Esporte B. Tchau, tchau. TV Diário, em Salesópolis, canal 53 UHF. Assista agora a Globo Esporte. TV Diário, em Salesópolis, canal 53 UHF. TV Diário, em Salesópolis, canal 54 UHF.